Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui do meu canal Gente, e no vídeo de hoje eu vim fazer pra vocês reagir Pra vocês e comentar algumas fotos antigas Minhas do Instagram Sim, e se você quiser ir do Facebook Já vai curtindo esse vídeo E se inscrevendo aqui no canal Que vai ter sim eu reagindo e comentando as minhas fotos antigas do Facebook Eu olhei aqui e vi que o Instagram Está bem melhor, não está tão ruim como o Facebook Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Eu separei 14 fotos aqui São comentários rápidos, breves Que eu vim fazer esse vídeo aqui pra vocês Então vamos à primeira foto do Instagram Que é essa foto Que eu vou deixar aqui na tela Que eu estou aqui com o celular Mas eu vou deixar aqui Na tela E gente, é essa foto aqui Foi numa época de Natal Como vocês podem ver, né E eu tinha criado o meu Instagram Eu acho que foi em 2014 Se eu não me engano Foi lá pra 2013 e 2014 E nisso eu criei minha conta no Instagram Não sabia mexer Aí eu tirei essa foto E postei Aí está certo Foi a única foto que tinha postado Nisso, quando eu criei Eu não criei no celular No meu celular Eu criei no celular Acho que foi da minha mãe na época E nisso Eu perdi a senha Perdi a senha Desinstalei E passei, eu acho que Cerca de um ano Sem essa coisa do Instagram Sabe? Aí foi quando Uma época Minha colega falou Pensa, você tem Instagram? Eu falei, Instagram não Eu tinha Aí eu tentei recuperar Aí tinha lá a opção De entrar com o Facebook Eu não sabia Que eu tinha conectado com o Facebook Aí quando eu conectei A minha conta antiga Que tinha essa única foto aqui Voltou Aí eu comecei a postar A foto nele Meio que eu consegui Recuperar ele, sabe? E essa foi a primeira foto E a segunda foto Uma das duas fotos Foi essa aqui Que você está vendo aí na tela Minha câmera Antigamente era boa A câmera desse celular Que hoje não é E Uma coisa que eu percebi, gente Eu estava bem mais magro Bem, bem mais magro mesmo E meu cabelo estava liso Nessa época Meu cabelo estava liso E a terceira foto Que eu separei Foi essa daqui Gente Eu quero mostrar o celular Mas eu vou deixar aqui A foto Para vocês Foi essa foto aqui Essa camisa Eu não tenho mais Não E eu sempre gostei De tirar foto Na área Por causa da iluminação A maioria é sempre Na área Sempre Aí tem essa foto aqui Que eu tirei Eu e Karol Bem, bem no comecinho mesmo Eu e Karol No celular dela Aí eu peguei a foto Para mim Essa outra aqui Gente Que vocês estão vendo Foi um tempo Foi um tempo de frio No inverno Eu peguei Esse blusão Do meu irmão Que até hoje tem E tirei uma foto Juro por Deus E gente Olha essa foto Como eu estou O Kardashian Sério Gente Essa foto Eu com o cabelo Aí está liso Já tem muito tempo Como vocês podem ver Essa foto aí Que eu estava Bem, bem mais magro Né? Sim Essa foto aí Gente Olha que sadado Acho que eu vou voltar Para fazer o redimizinho Olha só Essa aqui É cada foto Uma Melhor do que a outra Sério Antigamente Eu estava com as fotos Até que boazinhas Bem boazinhas Assim, para a época Pelo celular Né? Olha essa Olha essa Gente Essa daqui Gente Teve uma polêmica Com essa foto aqui Com essa foto aqui Que vocês estão vendo Que Como vocês podem ver Minha boca Está meio que Alaranjada Parece um batom E eu botei Essa foto No perfil Do Whatsapp Foi E tipo Minha tia Quando viu Falou Ai Tá usando Batom Mas não Era o efeito Eu ainda falei Para ela Que era o efeito Ainda falei Para ela Mas ela Insistiu Nessa história Do batom Então vamos A próxima Essa foto aqui Do gravando Eu até postei Um tempo Como A foto Do perfil Do meu canal Mas eu já tirei Porque Já houveram Mudanças Aqui Houveram Mas eu passei Um bom tempo Com ela Na Na foto Do perfil Do meu canal Essa daqui Foi Ah Foi a noite Essa daqui Foi a noite Eu estava aqui Ontem na foto Tirei Diversas fotos Diversas Diversas Mesmo E gente E o que eu percebi Que as minhas fotos Bem do começo Bem de antigamente Do Instagram Até que estava um legazinho Mas o do Facebook Se vocês Verem Que eu vou gravar Esse vídeo Aqui para vocês Estava horrível Horrível Cada foto Uma pior do que a outra Juro por Deus E se você Quer o vídeo Da minha reação E eu comentando As minhas fotos Do Facebook Comenta aqui Já se inscreve No canal E curte esse vídeo E também Digo o que você Ajuda esse vídeo De um vídeo Aqui bem Bem distraído Eu comentando E revendo As minhas fotos Porque são mais De Mais de 1200 fotos Mais de 1227 fotos Sim gente A mesma Quase a mesma Quantidade de seguidores Então é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês gostaram Desse vídeo Já se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilhe E até os próximos vídeos Tchau